Bom dia, queridinhos! Olá, queridinhos, gente, queridinhos! Top das Galáxias, meu povo, tô lá aqui toda chapadona. Olha isso! Olha essa bola hípica! Ah! Enfim, hoje eu quero avisar pra vocês, começando, mostrando essa barriga. Mentira, pera, porque senão... É porque eu tô se sujando, eu tive que dobrar a blusa, né? Pra não mostrar, mostro, peitado, gente. A realidade mata na cara. Enfim, gente, hoje eu tô começando o Daily Vlog! Esse mês de setembro eu quero postar vlogs todo dia pra vocês. E em algumas semanas vai ter... Semana que não vai ter, tipo, sete vlogs. Vai ter um vídeo extra, diferente, tal, se não é de um vlog. Mas, enfim, é a ideia que eu poste o máximo de vlogs possíveis. Mas todo dia eu quero postar vídeo pra vocês aqui no canal. Espero que vocês gostem. E vai ser vlog diferente. Vlog rotina, vlog pano no banheiro, vlog, sei lá, passeando com a família. Vlog fazendo almas em casa. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês esse mês. Então vai ser vlogs todo dia, daily vlog. E eu vou chamar isso de BBK, que é Big Brother Queridinhas. Então se você já gostou da ideia, já clica no gostei. Já se inscreve no canal se você for novo. E comenta dizendo se você quer esse daily vlog BBK por aqui, tá bom? E, gente, eu tô muito feliz. Agora eu acabei de acordar, já posti uma fotinha no Instagram. Aí eu tô lavando o rosto, eu lavo o meu rosto. Vou escovar o dente e vou me arrumar que eu vou fazer foto. Então fiquem aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. E tem muito vídeo legal, sério. Então aqui eu acabei de tirar as fotinhas. Meu irmão tá aqui, ele que tá trabalhando comigo, editando vídeo, tirando minhas fotos. E a pessoa que tem mais paciência é comigo, né, linda? E mãe, ela chega, ela mudou a postura. A gente vai merendar, vou tirar essa roupa. Aproveitar aqui, ainda tá dormindo. Vou tirar a roupa, merendar e depois eu mostro mais pra vocês. Vou colocar esse lookzinho aqui, conversando com a Melissa, que eu já tirei. Aí eu vou desfazer isso tudo, eu vou ficar só maquiadinha, na verdade. Eu nem mostrei pra vocês a maquiagem, mas enfim. É isso, hoje é feriado aqui, dia 1. É feriado só na minha cidade. E ponto, eu vou tirar essa roupa, eu volto já toda assim, né? Como vocês já sabem, só maquiagem. Meu irmão foi embora, a Ita ganhou o presente da João e Maria, mod infantil. Eu vou abrir pra vocês verem, eu vou colocar o celular aqui no tripé. Eu vou deixar lá em manhã um presente pra Ita, que é esse daqui. E eu vou abrir aqui. Abrir o olho, eu vi cartinha. E estão sendo mimados. Aí vem uma cartinha, ó. João e Maria, mod infantil. Úrsula, parabéns pelo seu filho, cada dia mais lindo. Amamos ele, vestindo João e Maria. Estamos enviando essa lembrança da nova marca disponível na loja. Vai ficar mais lindo com essa camiseta. Que Deus abençoe sua família. Linda abraço. Zé Kip Jô e Maria, moda infantil. Agosto de 2017. E cartinha escrita a mão, povo. Acho chique. Aí aqui veio a nova blusinha. A nova blusinha traita. Ai, gente, que lindinha. Da marca Sherpey. É assim que fala? Peça estampada artesanalmente. Poderão ocorrer variações de cor e padronagem. Acho chique. Tamanho 2. E olha isso. Que coisa linda, gente. Ele vai ficar gato. Mô, olha. E também, ó. Lindinha, né, gente? Ai, amei. Brinquedas, João e Maria. Vou deixar o Instagram deles aqui na tela pra vocês conhecerem a loja. E tem muita roupa linda. E... Ai, tá cheirosa. E eles mandam sempre mimos pra item. Eu fico feliz porque quando presenteia o filho da gente é a mesma cor que tá presenteando a gente mil vezes. Só digo isso. E agora eu vou dar uma arrumada aqui organizada na casa. Porque ontem a noite, antes de dormir, eu organizei. Porque eu sou dessas. Porque hoje é feriado. Eu tava sozinha, né? Então agora eu vou dar essa marmão de ajeitadinha e pronto. E vamos viver o resto do dia. A gente sempre compra esse sabonete grandão, assim, ó. Pra colocar no banheiro. Aí sempre que fica vazio, a gente bota. Marido, quem achou isso aqui? Aí a gente compra. Aí é pra lavar a mão, sabe? Aí a gente enche. Esse aqui é do banheiro daqui de baixo que eu tô enchendo. Pra colocar. É bem cheirosinho. E só pra lavar a mão, né? Bom que dá uma economizada aqui. Eles são mais em conta, esses grandão, assim. Esse daqui é da marca Eco Refill. É exatamente pra isso. Sabonete líquido que eles vendem justamente pra, tipo, refil, né? E aí E aí E aí Se inscreva. Tô aqui no banheiro de visita, só que não tô conseguindo fechar isso direto de que ele tá com problema. Não sei, não é? Consegui. Empurrei mesmo. Agora vou botar esse lacinho aqui que veio nele. Isso aqui eu ganhei de um... como é que chama? De um recém-nascido da minha amiga. Vou mostrar pra vocês como fica pra mim. Eu vou botar aqui, esse banheiro não tem muito segredo não. Eu quero comprar ainda uma bandejinha bonitinha pra colocar aqui, mas ele tá assim. E eu botei esse armarizinho aqui por enquanto. Ele é um... aproveitei, eu comprei as rodinhas e pedi pra meu marido colocar. E ficou tipo um armarizinho de banheiro simples, porque ninguém usa aqui. Ah, botei isso só pra não afeitar a linha. Aí a gente sempre deixa uma toalhinha aqui. Aí o vácuo, deixa eu fechar. Bom, esse banheiro é assim. Bem simples, só pra quem tá de visita. E isso aqui a gente vai tirar daqui. Esse quadro eu acho que eu vou pendurar. Não sei como, não sei como é que vai ficar não. Ele pendurou, não vi se tá com o óleo por enquanto. Beleza assim, ó. Tá vendo? E aqui estou brincando. Como eu tava tirando foto, eu tiro muita foto aqui em casa. Aí eu... Meu irmão levantou isso aqui, mas eu vou baixar. Se bem que ele mal brinca aqui, né? Mas enfim, a gente deixa protegidinho pra ele... Pra ser o canto da bagunça, né? Pelo menos pra ficar mais dividido. Mas, minha gente, ele joga o brinquedo em tudo. Aqui fica cheio de brinquedo. A casa toda fica cheia de brinquedo. E eu tenho que me livrar daquela mesa e desse negócio aqui, né, gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Pronto. Como eu deixei as coisas arrumadas ontem, eu passei pra minha cozinha e tal. Aí só limpei o fogão, botei as coisas pra lavar. Vou já lavar a loucinha. E vou guardar essas coisas aqui que eu tava tirando fotos, ó. Então daqui a pouco eu volto. Olha que você vale a loucinha, gente. Fiquei apaixonada por ela. Ela é da Anglomania, da Viviane Westwood. A mulher, ela é doidona, mas ela tá nessa criação muito da... Da massa. Aí vou guardar minhas chumas aí. Gente, olha essa máscara facial. Ai, eu acho muito top. É da Avatin. Adoro essa marca. Amo essa marca. Essa também eu achei muito estilosona, né? E essa também é fantástica. Bom dia. Quem foi com o pai todo, vocês dois? Senti uma catinga dessa. Amor, foi tu? Foi ele. Dia, você veio correndo pra mamãe, foi. Como é que salva no vídeo do Instagram ainda? Não salva. Por quê? Tu tá falando dos stories? Não, eu não vi qualquer vídeo. Mas é no Instagram. Agora a gente vai sair pra almoçar. Tomei um banho, só não ouvi o rosto. Aí botei o brinquinho da dona rosa. Botei esse conjuntinho. E vou usar essa bolsa e vou colocar só uma sandália pra usar. E eu tô maquiada ainda daquela hora e tal. Então vamos, vamos ir pra almoçar, porque já sou mais de dúvida, tá, querida? Chegamos ao shopping, vamos almoçar. E eu tô com a sandália. Nós vamos almoçar no shopping mesmo. Tem umas coisas pra fazer aqui. Aí também, todo mundo veio junto. Então tamo almoçando. Eu dei uma comidinha ali na Montana. Tô dividindo com o Itam. E é isso, depois nós voltaremos. A gente ainda tá no shopping, acabamos de passar na C&A pra comprar umas coisinhas pra Itam. Aí a gente comprou o presente pro aniversário de uma criança que a gente vai amanhã também. E outra no aniversário. E a gente ainda encontrou essa promoção. Calça jeans por R$29,99. Soltinho, por R$29,00 vamos dar comprei pra Itam, é claro. Quando a gente chega em casa eu mostro pra vocês. Está aqui as coisas. O que é isso, gente? A gente não usa por o quê? O que é de gente? Não é amor? O que é? Doisenses? Gente. O shopping. Eu vou botar uma boa pra vlogar qualquer dia. O que é de gente? Tu não escreveu um pra pra tu? Não, eu escreveu um pra pra tu. Gente, hoje é o aniversário da minha amiga. Tá tão linda a festa. Já tem um look. Depois eu mostro melhor pra vocês em algum espelho. E é isso. Eu vou sentar um pouquinho e tentar ali com o pai dele. Eu acabei de dar a jantinha dele. Eu esquentei em casa, trouxe. Enfim, estamos aqui. Clébia. Pastor Ali. Tá, gente. Se escondendo. Gente, ela tá com o blog. Eu vou deixar aqui o endereço pra vocês. É devocional, né? Estudos, reflexões, né? Minhas madrugadas com Deus. Bom lado, né? É muito edificante. 25 anos, Deus sonhou algo lindo. Ele me formou e me escolheu para um propósito muito além do que eu podia imaginar. Planejou todos os meus passos. E colocou em mim um amor imenso. Hoje não tenho palavras para expressar o tamanho da minha gratidão ao Senhor. Meu coração se alegra pela sua fidelidade em minha vida. Pois mesmo antes de eu nascer, ele já me conhecia. Orar pela mídia. Mas antes, eu só queria falar um pouco. É muito fácil nós sabermos onde uma pessoa vai chegar quando nós percebemos qual a estrada que ela está brilhando, né? Não posso ouvir que a vida ali seja um eterno suor. Quem será? Cheguei em casa. Agora eu vou banhar aí, tentar essa roupa e fazer a rotina, né? Pô, eu volto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like, de clicar no gostei, né? Se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Eu sou a Andress Pwf. Agora eu vou ficando por aqui. E amanhã eu te espero com mais um BBK. Combinado? Beijo e tchau.